Ah, meus lusitanos, como vocês me encheram de mensagens, hein? Ô, quezada! Ô, quezada! Não vais falar do Tugão, pá? Foda-se, fala do Tugão, pá! Vou falar do Tugão. Aliás, vou ser mais específico no vídeo de hoje pro torcedor portista e pro torcedor do Fluminense e pros interessados na seleção brasileira. Vou falar de Evanilson, da evolução do jogador, do momento espetacular que está vivendo com a camisa do Porto e, como vocês viram na thumbnail do vídeo, se ele merece ou não uma vaga na seleção brasileira. Mas antes disso, deixa eu fazer um preâmbulo aqui sobre a 19ª rodada do Campeonato Português, porque temos também brasileiros em destaque. Aliás, nesta segunda-feira teve esporte em campo, Benfica em campo, golaço de bicicleta de Arthur Cabral. Quem não viu, procure, depois de assistir esse vídeo aqui, o gol que Arthur Cabral, centroavante do Benfica, fez, dominou no peito, girou uma bike pra fazer um golaço contra o Estrela Amadora. Aliás, o Benfica não vinha bem no jogo e conseguiu uma vitória importante de 4x1, voltando o David Neres também bem participativo e também com mais um gol de Marcos Leonardo. Tava fazendo a continha aqui, Marcos Leonardo que acabou perdendo o gol, perdendo o pênalti na semifinal da Taça da Liga, mas de 88 minutos em campo, ele já marcou 3 gols. 88 minutos são a soma, somando aí todos os minutos que ele vem entrando nas partidas. Ainda não foi titular, mas uma boa impressão, Marcos Leonardo começa a deixar no torcedor benficista e o Arthur Cabral se recuperando de um início bem questionável, de um início difícil, pra não falar de um contexto diferente, um início ruim, muito ruim do Arthur Cabral e agora ele vem melhorando, vem fazendo gols importantes e esse golaço de bicicleta é aquele típico gol do centroavante que está confiante. Do outro lado, teve o Sporting amassando o Casapia, já estava 5x0 no primeiro tempo. Gioqueres, uma máquina, aliás, já vou falar mais do Gioqueres aqui, porque tem uma comparação rolando em Portugal entre Evanilson e Gioqueres, os dois principais atacantes, junto com o Banza, pra não também tirar o mérito, que é o goleador do campeonato, mas fala-se muito entre Evanilson e Gioqueres, tem sido motivo de debate nos bares, nas escolas, na TV, em todo lado, nas redes sociais, e a gente vai falar sobre isso. Portanto, Lusitanos do meu coração, deixem aí o likezinho, comentários de vocês, Evanilson, o que vocês estão achando, quem quiser deixar do Marcos Leonardo também pode deixar, se vocês quiserem brincar nesse comparativo, Evanilson e Gioqueres também vai ser legal, e se inscreve no canal, quem não é inscrito, façam esse favor. Cara, é o seguinte, Evanilson fez dois gols contra o Farense, na vitória do Porto por 3x1, e o Porto que melhorou muito nesse mês de janeiro, tá? O time que tinha um problema de criatividade, de furar bloco baixo, de defesa, de eficácia também, mudou demais. Nem parece o mesmo Porto de dezembro, o último jogo, mais ou menos, foi dia 5 de janeiro, depois o Porto vem numa sequência muito boa, de goleadas, inclusive, e boas vitórias, fazendo muitos gols. Coincidentemente ou não, foi quando o Tareme saiu do time, pra ir defender a seleção do Irã. Mas, mas, o mais importante de tudo isso, é que, apesar do time estar bem azeitado em várias funções, o Nico agora bem, o Varela, monstro, jogador do Boca Juniors, você tem o Pepe muito bem, ora jogando de extrema, ora pelo interior, enfim, no setor criativo do time, o Galeno muito bem, você tem um jogador que está fazendo a diferença a nível de gols, né? O artilheiro da equipe, Evanilson. E, cara, é muito bacana, porque eu estou aqui há muito tempo, vocês já sabem, eu tenho acompanhado de perto essa trajetória do Evanilson, especialmente, desde que ele chegou de 2020 pra cá, o quanto ele teve que trabalhar, o quanto ele teve que se esforçar, o quanto ele teve que ser resiliente, não só com as oportunidades, mas também com as lesões, que o afastaram em momentos importantes do time, o quanto que ele está sendo humilde o suficiente para entender que o tempo e o compasso de espera estão fazendo ser um jogador melhor. E acho que agora chegou a hora do Evanilson. Chegou a hora dele realmente se concretizar como um dos principais, se não o principal jogador do Porto na temporada, o principal goleador ele já é, e, de repente, mais pra frente, e isso, com toda a dor do coração do torcedor portista, vem aí um tubarão e vai pagar um caminhão de dinheiro pelo jogador, tá? Os números dele em progressão e evolução desde a temporada número 1 aqui em Portugal são muito, muito interessantes. Vou colocar na tela pra vocês. Ele está com 24 anos, né? E ele chega na temporada 2020-2021. Na primeira temporada ele consegue fazer em 29 jogos 10 gols, o que é um número muito, muito considerável, e até por isso o Porto não o emprestou, resolveu ficar com ele. Tudo bem que ele foi, em algum momento, fazer parte da equipe B portista, mas é um número bem interessante. Aí, na temporada seguinte, 2021-2022, é a melhor temporada dele. Em 46 jogos ele marca 21 gols e ainda dá 5 assistências. 14 gols no Campeonato Português. É muita coisa. Passando pra outra temporada, 19 participações em gols, né? 41 jogos, 10 gols, 9 assistências. E o pulo do gato é nessa temporada. Nessa temporada ele já chega em metade dos jogos praticamente das outras temporadas, né? Metade da temporada, com 24 jogos feitos, 18 gols, 5 assistências, 4 gols na Liga dos Campeões da Europa. É um dos artilheiros da competição. Obviamente que tem gente com 5, mas tá ali num bolo interessante. 8 gols no Campeonato Português. Não é o goleador máximo da competição, mas já são números de gente grande. E junto com o João Pedro, do Brighton, ele é o artilheiro brasileiro do futebol europeu na temporada, contando aí ligas mais fortes, como é a Premier League, e colocando Portugal no meio, né? Então nós estamos falando de dois jogadores que têm hoje 18 gols. E o João Pedro, que também é cria de xerém, atenção, torcedor do Fluminense, que vocês estão metendo lá na água desta base. Eu gostaria muito de saber, porque tá dando muito certo. E o João Pedro, que já foi convocado recentemente pra seleção brasileira. Então há uma grande expectativa pra que o Evan Wilson, com esses números, com essas atuações, e com o trabalho que vem sendo feito dentro do Porto, seja convocado pra seleção. Eu concordo com isso, tá? Sem perder muito tempo. Acho que é o momento de renovação na seleção. Tá chegando um novo treinador, Dorival. Vai ter que fazer testes. É assim, em todo início de ciclo, especialmente quando você não tem aquela emergência de ter uma Copa do Mundo batendo a porta, né? Vai ter uma Copa América, é verdade, mas o Brasil carece de jogadores nesta função, né? Carece de número 9, goleador. E, pra isso, o Dorival vai ter aí um tempo razoável pra testar. Tem que começar a testar realmente. O Diniz já tava fazendo alguns testes nessa última convocação, mas o Dorival agora vai ter que pegar e realmente olhar com lupa e com carinho pra esses brasileiros que estão brilhando, especialmente porque nós estamos falando de um cara que tá brilhando não só no Campeonato Português, mas que tá metendo caixa e jogando bem também na Liga dos Campeões da Europa. Em termos de características, pra quem não assiste o Evan Wilson, ou só vê às vezes, de vez em quando, na Champions, não vê muito Campeonato Português e tal, e tá chegando aqui nesse vídeo, cara, o Evan Wilson evoluiu muito em alguns aspectos do seu jogo. Eu fiz uma entrevista recente com ele, antes do jogo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, e ele me falou um pouquinho sobre isso. Ele é muito tímido, né? Então até tem um pouco de dificuldades pra soltar ali, pra se expressar, ou pra desenhar exatamente essa evolução. Mas deu pra captar algumas coisas do que ele acha e também na minha avaliação do jogo. O Evan Wilson se tornou um jogador muito inteligente no último terço de campo nos ataques aos espaços, né? Ele consegue atacar as costas dos adversários e não levem pra outro lado, né? Lá ele. Ele consegue encontrar esses espaços em velocidade pra facilitar o passe dos seus companheiros, essa recepção de bola orientada pra já finalizar. Ele simplifica o jogo dele com as suas movimentações. Parece que é aquele jogador que tá sempre na hora certa, no lugar certo. Aí você fala, pô, às vezes é sorte. Não, é posicionamento. Talvez esse foi o grande diferencial que o Sérgio Conceição conseguiu trabalhar com o Evan Wilson. Ataque aos espaços e posicionamento. Fora isso, é um jogador que trabalha muito pra equipe e que funciona como parte da engrenagem. Não é aquela estrela, aquele goleador que fica esperando a bola, fica esperando acontecer pra concluir a jogada. Não. Se a bola não tá chegando, ele vai se movimentar, vai ficar inquieto dentro do jogo, vai procurar esses espaços que eu falei, vai atacá-los, ou mesmo vai ser o cara do último passe, das assistências. Tem aí também um diferencial nesse sentido. É um jogador que também é o homem das assistências. E no Porto, especificamente nesse exato momento, com o Tareme fora, ele tem tido mais liberdade pra procurar esses espaços e tem encontrado. E o time tem encontrado ele. A engrenagem do Porto tá funcionando muito bem porque o Evan Wilson é um jogador coletivo. É menos individual e mais coletivo. E ele simplifica os processos. Uma outra característica que eu gosto muito dele é a marcação alta. Muitas das referências hoje do futebol europeu funcionam exatamente nesse sentido. Os clubes que, as equipes que apertam o seu adversário no primeiro processo de construção. Aquela marcação alta na primeira linha. E o Evan Wilson faz isso muito bem. Talvez pela forma física, né? Ele é forte, parrudo, enfim. Consegue brigar no corpo a corpo com os adversários. Talvez na entrega, no fôlego, na velocidade. É um jogador que também consegue fazer essa marcação alta. E muitas das vezes o Porto consegue criar oportunidades em cima de bolas recuperadas e funciona como uma engrenagem. Não é só o Evan Wilson, mas é também o Evan Wilson. E o Otávio uma vez falou pra mim uma coisa muito interessante. Cara, o Evan Wilson, ele pode ainda ter muita coisa a melhorar logo quando ele chegou no Porto. Mas ele trabalha como ninguém. E trabalha de cabeça baixa. É humilde. Não reclama. Faz o que o treinador pede. Tenta inserir o seu jogo em prol da equipe e não pensando só nele. E eu acho isso muito, muito interessante no Evan Wilson. Então, assim, eu tava um pouco relutante pra fazer esse vídeo antes porque eu acho que em Portugal o cara precisa fazer o dobro do que em outras ligas pra conseguir chegar à seleção. Mas ele tá fazendo. Ele tá fazendo por isso. Tá fazendo por merecer. E, especialmente, olhando pelas carências da seleção brasileira, eu acho que tá na hora da convocação. É esse o momento. É esse o momento. Merece. E, certamente, se o Dorival for esperto, estará na próxima convocação. Agora, pros jogos contra Espanha e Inglaterra. Só fazendo um parêntese aqui, porque eu falei que ia falar sobre isso. Não queria fazer essa comparação, mas já que tá rolando, vamos pegar o gancho pra trocar essa ideia e levantar essa bola pra vocês. Evan Wilson contra Gioqueres. Qual é o melhor atacante neste momento no Campeonato Português? Primeiro dizer que tem conversa, tá? Porque tem gente que já coloca o Gioqueres num patamar muito, muito superior e, pra mim, não é bem assim. Entretanto, são características totalmente diferentes. Eu acho que os dois, inclusive, funcionariam bem juntos, se complementariam. O Gioqueres é um jogador mais de explosão, né? De condução em velocidade com a bola, de mudança de direção, de dribles nessas mudanças de direção. Enfim, é um trator dentro de campo, forte fisicamente e é um cara de velocidade. Você precisa dar campo pro Gioqueres correr e encontrar os seus espaços, né? Então, até por isso, o Sporting joga bem quando a defesa adversária está um pouquinho mais adiantada, porque você consegue, em velocidade, numa bola longa, acionar o jogador e aí ele explode e finaliza muito, muito bem. Aliás, tem vídeo aqui sobre o Gioqueres. O Evan Wilson, não. Bom, eu acho que é um jogador mais posicional, mais de espaço curto e de ataque aos espaços, como eu falei, de receber a bola em dois, três toques, finalizar, concluir a jogada e menos de condução, né? Eu acho mais espetacular, até porque eu gosto dessas arrancadas, né? Desde a época de Ronaldo Fenômeno, não estou nem comparando, não me venham com essa. Mas eu gosto dessas explosões, cara. Desse drible em velocidade, mudança de direção, enfim, atropelando todo mundo. Hoje eu acho que o Gioqueres, até pelos números, está um pouco à frente do Evan Wilson. Muitos torcedores do Sporting vão achar que ele está muito, muito à frente. Mas eu acho que o Evan Wilson também tem o seu valor. Mas na comparação é isso, assim. E aí a gente estava vendo, eu estava vendo o Goal Points, aliás, faz um excelente trabalho aqui em Portugal sobre o Expected Goals, né? O XG, que está na moda agora. Agora a moda é o XG, que é basicamente quanto o cara consegue ser preciso na hora de finalizar, quantas chances geradas o cara precisa, precisam ser geradas para que o cara consiga finalizar ou para que o cara consiga converter. É uma matemática do futebol, é muito útil. Aliás, estudem um pouquinho mais sobre isso. eu também ando estudando bastante sobre o XG. Mas a verdade é que o XG do Evan Wilson é bem melhor que o do Giockers. Ele precisa de menos oportunidades para marcar mais vezes. E tem a ver com tudo isso que eu estou falando das características dos jogadores. Mas enfim, que bom, né? Que nós estamos tendo uma temporada com o Banza, com o Giockers, com o Evan Wilson. agora com o retorno de Arthur Cabral e sua bicicleta mágica. Marcos Leonardo, enfim. É bom para o futebol português ter esses personagens. Obviamente que o Giockers e o Evan Wilson um patamar acima neste exato momento. Meus caros, volto em breve. Nessa terça-feira tem vídeo depois do clássico entre Corinthians e São Paulo. Deus nos acuda. Difícil a coisa. Mas eu vou gravar um vídeo para vocês e em breve também vou gravar um vídeo aqui falando sobre potenciais reforços do Corinthians que eu já acompanhei no futebol português e que estão hoje espalhados pelo mundo. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite.